E aí nerds, prontos para despertar o sétimo sentido? Hoje vamos falar sobre Anjos da Noite, que esse ano terá mais um filme para a franquia. Anjos da Noite e Guerras de Sangue, que mostraram mais uma vez um capítulo da guerra entre os vampiros e lobisomens, essa guerra que vem lá dos primórdios dos tempos. Então alguns filmes já mostraram parte dessa guerra nos tempos medievais, e hoje ela segue uma guerra civil nos dias atuais. A franquia que parecia ter acabado em 2012, mas deixando um gancho, uma possível continuação, se aproveitou desse gancho. No último filme, Foi Anjos da Noite e o Despertar, que foi lançado em 2012, nós vimos que Selene teve um filho com o Michael, e essa filha acabou sendo o gancho para nós vermos a Guerra de Sangue, onde os Lycans voltarão com tudo, querendo acabar de vez com os vampiros e conseguir se fortalecer. A chave da menina, e novamente a Selene, que sempre está no centro de tudo, envolve a questão dela ser a mistura de uma vampira, que é a Selene, com a abominação que é o Michael. A abominação que nasceu do fato do Michael ser um Lycan, ou seja, um lobisomem, e quando ele ia morrer acabou sendo salvo com o sangue da Selene, então a mistura acabou sendo forte o suficiente, e ele aguentou todo o tranco dessa mistura que nenhum outro antes havia aguentado, e surgiu o melhor dos dois mundos, ou seja, ele tem toda a força e as vantagens de um lobisomem, podendo andar no sol, e os poderes de um vampiro, podendo até mesmo se regenerar de sangue, coisa que ele costumava evitar, porém ele também não consegue comer, e são coisas que a gente conseguia ver principalmente no segundo filme. Se você não sabe, a franquia foi fortemente inspirada num jogo de RPG chamado Vampire The Masquerade, que no Brasil é conhecido como Vampiro à Máscara, ele utiliza o sistema Storyteller para contar a história, você cria esses personagens, e foi criado pela White Wolf. A White Wolf ela focou num mundo, vamos dizer assim, mais underground, que envolve coisas místicas, então além de Vampiro, existe Lobisomem, Apocalipse, Mago Ascensão, e existem outras criaturas também. Mas basicamente Vampiro à Máscara e Lobisomem Apocalipse são as fontes de tudo que a gente vê em Anjos da Noite. A Mago Ascensão a gente pode deixar, vamos dizer assim, um pouco mais para Matrix, mas aí entra em outra história. Para você ver como isso bate, muitas coisas básicas, como por exemplo a Camarilla, que envolve os clãs de vampiros e todo um código de conduta para eles seguirem, a gente vê no filme, afinal a Camarilla é composta de sete clãs, e cada clã tem suas particularidades, às vezes até mesmo uma aparência e uma forma de agir. Se notarmos desde o primeiro filme, existem vampiros que têm suas particularidades e muitos que possuem a mesma. Então por exemplo no jogo de RPG, temos os brujás, que geralmente são mais feitos como os tanques, as paredes, são temperamentais, eles são mais assim da forrada, esportivos. Temos os ventrus, que são mais sociais e muito orgulhosos, e por exemplo os malcavianos, que são loucos. E um vampiro famoso, que entra também entre os clãs da Camarilla, é o Nosferatu, que provavelmente você já viu, existem até filmes clássicos. Mas falando sobre o novo trailer, o filme mostra que vai manter toda aquela pegada de ter boas cenas de ação, que por exemplo o último teve. Então tendo um novo Lycan querendo acabar de vez com a Selene, e deixar os lobisomens ainda mais fortes para poderem acabar com a minha seção dos vampiros, podemos esperar pelo menos dessa vez, um pouco mais nas partes que envolvem os diálogos, ou até mesmo algumas negociações, visto que quem será o novo Lycan poderoso? Será Charles Dance, que ele interpretava a Tion Lanissa no Game of Thrones. Ou seja, presença ele tem bastante e poderíamos esperar muita coisa. Eu praticamente espero boas cenas e provavelmente muita ação. Um fato que talvez muita gente não tenha se tocado, é que como está interpretando Selene há muito tempo, a atriz Kate Baxell pode acabar batendo também alguns dos recordes do Rupert Jackman com Wolverine. Porém ela não interpretou tantas vezes a personagem Selene quanto o Rupert Jackman já fez Wolverine. Porém ela está há bastante tempo no papel. E se vier a ter mais um filme, talvez ela consiga passar a questão de tempo, porém não o quanto ela repetiu. E aí, você gosta de Andes da Noite? O que você aguarda para o próximo filme? Deixa esse comentário, deixa que ele curtir para dar uma força para o vídeo. E se você é novo, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Por aqui, nos vemos no próximo vídeo para manter a chama acesa dos cosmos e chegarmos ao sétimo sentido. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho